Em Biarritz decorre o terceiro e último dia da Cimeira do G7. Em cima da mesa estão vários temas de alcance global. A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China ocupa o topo da agenda. O conflito comercial está também a arrastar a economia mundial em direção a uma recessão. O possível acordo de livre comércio entre os Estados Unidos e o Reino Unido também foi debatido à margem dos encontros principais. Em discussão está igualmente o comércio entre a União Europeia e os Estados Unidos, alvo de ameaças por parte da administração norte-americana. Por fim, a questão do imposto digital a impor sobre os gigantes da internet também é alvo de debate neste último dia da Cimeira. A iniciativa pertenceu ao presidente francês Emmanuel Macron.